Então, temos as oito notas aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E a primeira característica da escala é que ela é formada por dois tetracordes, ou seja, eu tenho quatro notas de início e quatro notas de término. Então, esse aqui é o primeiro tetracord, e esse aqui, o segundo tetracord. E eles são simétricos na sua formação. Então, o que reparamos aqui? Da terceira nota para a quarta, nós temos meio tom de distância. No segundo tetracord, nós também temos meio tom de distância. A segunda, a primeira segunda que aparece, é uma segunda maior. Se você não está entendendo o que é a segunda maior, quinta justa, que eu falarei aqui, é só voltar uma aula, a primeira aula do workshop de férias, que eu explico como a gente classifica esses intervalos. De Sol para Lá, eu tenho uma segunda maior também. De Ré para Mi, outra segunda maior. De Lá para Si, outra segunda maior. Então, é uma escala totalmente simétrica. Se a gente fosse ver a terça, de Dó para Mi, eu tenho uma terça maior. De Sol para Si, eu tenho uma terça maior. E de Dó para Fá, uma quarta justa. De Sol para Dó, uma quarta justa. Então, ela é totalmente simétrica. São dois tetracordes simétricos. E sempre que a gente muda de escala, eu fiz a de Dó. A próxima escala que vem é a de Sol maior. Não é a de Ré, é a de Sol maior. A escala de Sol maior tem que estar nesta mesma regra. E por que a escala de Sol maior? Porque a gente segue algo chamado ciclo das quintas. Então, as tonalidades das escalas, elas vão caminhando por quintas ascendente. Daí a gente monta o ciclo com todas as escalas com sustenidos. Ou descendente, que a gente monta o ciclo com todas as escalas bemóis. E é sempre montado ascendente, ou seja, com sustenido, na primeira nota do segundo tetracorde. Então, a próxima escala é Sol, porque além de ser a quinta, é a primeira nota do segundo tetracorde. Então, se a gente monta a escala de Sol maior... Nós temos novamente os dois tetracordes, o primeiro e o segundo. Segundo tetracorde. E agora a gente vai ver se ela é simétrica com uma escala de Dó. Então, aqui, lembrando que da terceira para a quarta, a gente tem que ter meio tom. De Si para Dó, eu tenho meio tom. E de Fá para Sol? De Fá para Sol, nós temos um tom. Então, a escala, ela já não está simétrica. O que a gente precisa fazer? Uma alteração, que é aumentar em meio tom a nota Fá. Então, a gente vem aqui e coloca a nota Fá sustenido. Então, a escala de Sol maior, ela tem essa alteração, que é o Fá sustenido. Então, nós temos aqui Fá sustenido Sol e agora nós temos meio tom de distância. E a escala simétrica. Segunda maior, terça maior, de Sol para Si, quarta justa, de Sol para Dó, de Ré para Mi, segunda maior, de Ré para Fá, terça maior, e de Ré para Dó, quarta justa. E assim a gente segue por todo o ciclo das quintas. Qual seria a próxima escala? De Ré maior, porque lembrando, a gente segue o ciclo das quintas, ou seja, se a escala é de Sol, a próxima escala é de Ré, que é a quinta acima, que é a primeira nota do segundo tetracorde. E assim nós seguimos todas as escalas com sustenido. Com bemol, a gente muda um pouco esse raciocínio. A gente não monta com a primeira nota do segundo tetracorde. A gente monta a partir da quarta nota do primeiro tetracorde. Por quê? Eu tenho Dó. Estou caminhando quinta acima, que são os sustenidos. Quinta acima de Dó é Sol. Quinta abaixo de Dó é Fá. Então, se eu vou nesse sentido, usando a quinta, eu estou usando sempre A escalas com sustenidos. Se eu estou voltando, ou seja, desse Dó e estou voltando, a gente usa a quarta nota do primeiro tetracorde, que é Fá. Que, na verdade, é uma quinta abaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Quinta abaixo vai dar como a nota do tetracorde. E a gente monta a escala da mesma forma. Ela tem que ser simétrica. A única diferença é que quando a gente está no sustenido, a gente sempre aumenta a sétima nota, a gente aumenta em meio tom. No bemol vai ser um pouco diferente. Então, a gente já sabe que a escala é de Fá. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro tetracorde, segundo tetracorde. Então, aqui eu já tenho meio tom. Está certo. Porém, aqui eu tenho um tom de distância. E a gente tem que ter meio tom da terceira nota para a quarta. E eu não vou colocar Si sustenido. O correto é a gente abaixar meio tom. Então, a gente coloca Si bemol. E agora eu tenho meio tom aqui. E a gente vai ter a escala simétrica como nos sustenidos. Se eu fosse continuar, qual que seria a próxima escala? Seria de Si bemol, porque é a quarta nota do primeiro tetracorde. E assim nós faríamos o ciclo de quintas abaixo. Essa é a formação da escala maior. Na próxima aula, a gente vai ver a escala menor natural. A gente vai ver a escala menor natural.